Oh, uu, 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 ha, 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 ha Máquina de sexo, eu to me guarimba A Chateuba de bisquitado, mó de sexo, a não A Chateuba e na estradinha, que eles vão acabar contigo A Chateuba e na estradinha, que eles vão acabar contigo Ela tá louca, tá chapada, na 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 naquele O mundo foi o do Brab, misturou com a estalpita Ela vê ela vir pra pé, hein? Tá se querendo, veio pro cruzeiro Tá se querendo, veio pra chatuba Tá se querendo, ela vem pedir pros amigos Jogar droga, droga a dente, droga a dente Os amigos joga a dente, droga a dente, droga a dente Os amigos joga a dente Pode chamar suas amigas aqui pro baile da chatuba Pode chamar suas amigas aqui pro baile da chatuba Mas chama as mais safadas, que só quer jogar a puta Mas chama as mais safadas, que só quer jogar a puta Pica-je, 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 pica-je Tudo na minha xota, bota, 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 tudo na minha xota Ê bandinho xrang, lança aquela mano, lança aquela, aquela braba É, é semer, esse bem, solta poço Máquina de sexo, eu tô me guarimbal A chatuba de misquita de molho, sexo anual A chatuba e na estradinha, que eles vão acabar contigo A chatuba e na estradinha, que eles vão acabar contigo Ela tá louca, tá chapada, tá naquele O mundo foi o do bravo e misturou com a escopeta Ela vem lá, vem pra pé Ou tá se querendo, veio pro cruzeiro Ou tá se querendo, veio pra chatuba Ou tá se querendo, ela vem pedir pros amigos Jogar droga, 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 droga Pode chamar suas amiga aqui pro baile da chatuba Pode chamar suas amiga aqui pro baile da chatuba Mas chama as mais safadas, que só quer jogar a puta Mas chama as mais safadas, que só quer jogar a puta Pukage, 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 p Ahahahah! See! I want you shaking! Toad!